Olá, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Fortunato e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então, gente, antes de mais nada, eu vou estar pedindo para vocês para estar assistindo o vídeo todo, porque vai me ajudar bastante para curtir, deixar seu like, comentar aí. E é isso, gente, hoje é mais um mini-vlog, eu vou mostrar um pouco do meu dia, um pouco da minha rotina para vocês e eu espero muito que vocês gostem e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi um vídeo mostrando um pouco do meu dia, da minha rotina, mostrando Lourenço pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Já compartilha aí, já deixa o seu like aí se você não deixou. Se você é inscrito Não foi inscrito Já se inscreva, tá bom? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Vou estar tentando estar trazendo mais vídeos Porque como vocês sabem Eu tô com o celular muito ruim Mas eu tô tentando E quando melhorar a situação Eu compro outro E aí vai estar dando pra estar trazendo Muito vlogzinho pra vocês Mas o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês gostem Beijo Tchau e até o próximo vídeo